O que se pode esperar é mais trabalho, mais dinheiro para formar uma expressão, precisávamos deste instrumento e um instrumento legal que nos permite colocar um instrumento rumo aos bolsos de cenário. E temos agora este instrumento a colocar. Portanto, agora é arregaçar as mangas e mãos da obra. As linhas de ataque principais são infraestrutura, a formação cultural, mas também a criação de um bom ambiente de negócios e em continuação do esforço no sentido de criarmos soluções para a atração de investimento, porque esse investimento, afinal de contas, vai resolver os problemas fundamentais da nossa jurisprudência, o que é o problema do emprego. O que podemos ver, eu acho, é a questão do ordenamento territorial. Como sabe, a sociedade climática tem problemas graves em termos de conflitos de terras, conflitos de limites de terrenos, de terras, etc. Portanto, nós, neste plano, colocamos como uma das nossas prioridades, para termos instrumentos que nos possibilitem, há tempo e horas, podermos lidar com essa questão. A segunda questão tem a ver com a questão da aprovação dos documentos. Portanto, temos todos os documentos e pensamos que, com a aprovação deste instrumento, vai nos possibilitar que nós possamos, com maior celeridade, atender daquilo que são as preocupações dos municípios na questão da construção, das licenças, quer para fazer negócios, quer também para a construção de infraestrutura, como a habitação de comércio, ou mesmo de turismo. Nós queremos alavancar a área do turismo na nossa luz e, para isso, precisamos ser mais rápidos e mais decisivos, portanto, da forma como nós trabalhamos nesta área.